E nós da equipe da TV Agito já estamos aqui no camarim para bater um papo bem legal com eles, Henrique e Juliano. Meninos, é um prazer entrevistá-los novamente. E Henrique, são mais aí de 5 anos de carreira depois que vocês entraram na work show, 4 DVDs gravados e grandes músicas de sucesso. Eu gostaria de saber como que faz aí para manter todo esse sucesso. Eu sei que tem uma música nova de vocês que o céu, ele explica tudo, né? Com certeza. Primeiramente é um prazer te receber mais uma vez, camarim. Pois é, como você falou, de 2012 para cá, quando a gente ensinou o contrato com o work show, gravamos o nosso primeiro DVD, muita coisa boa aconteceu na nossa vida. Várias músicas foram gravadas e várias músicas, assim, acabaram virando trilha sonora da vida de muita gente. A gente viu muita coisa bonita acontecer no palco, como pedido de casamento, pessoas aqui nos bastidores chegarem dizendo que a gente se conheceu no show de vocês e depois trazer até o filho, sabe, para conhecer a gente também. E, assim, eu acho que para manter tudo isso, sempre teve muita fé em Deus, sabe? Muito pé no chão, muita participação dos nossos pais na nossa vida, na nossa vida pessoal e profissional também. E muita verdade, sabe? Muita verdade através das nossas canções. A gente, mesmo as músicas animadas ou as músicas mais românticas, assim, a gente sempre se preocupou gravar aquilo que a gente realmente acreditava, né? Aquilo que o nosso espírito absorvia e sentia que era bom. Então, foi verdade, foi Deus e foi a nossa família e foi o público de casa, né? É que eles realizam o nosso sonho todos os dias. A gente vive a realização de um sonho todos os dias, sonhado lá no Tocantins, tipo, 10 anos atrás, quando a gente começou a cantar mesmo, sabe? Nos barzinhos, em 2007. Então, hoje, a gente realmente vive esse sonho todos os dias. Novo DVD, vocês já lançaram aí muitas músicas que já estão bombando na TV, no rádio, nas redes sociais. O que o público pode esperar mais de novidades desse novo DVD no segundo semestre aí de 2017? Pois é, o DVD tá muito bacana. A gente tem feito alguns testes nos shows que a gente vai. Hoje a gente colocou duas músicas que ainda não estão no repertório, só de cantar um trechinho, a galera já cantou tudo. Tem muita coisa boa ainda pra sair, a galera não pede por esperar. E a gente só tem que agradecer a Deus. Graças a Deus o repertório tá incrível. A gente dedicou mais de ano pra essa gravação. Esse repertório arrepiou a gente tudo, as músicas inteiras. Então, vocês não pedem por esperar, porque vai mexer muito com vocês também. Meu Deus, gente. Então se prepara que vem música nova aí, viu? Esse repertório tá incrível. Eu quero ouvir duas coisas assim Se eu pensar com a voz eu sei Se você volta, te espero na porta Eu quero fazer esse amor Só me diga se vem assim ou não Eu sei que você volta Se eu espero na porta Tudo que eu sei que você volta